Gente, eu queria dizer já primeiro bom dia, ou se for caso, boa tarde, ou melhor ainda, boa noite. Eu não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo, eu espero que você me perdoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos jogar aqui na alfantazinha. Mas agora nós vamos atrás do Cristal do Fogo, bota fogo nisso. Bora cá, estamos seguindo aí no mapa, parece que vem aí no mapa, olha. A água aqui, a terra é quadrada, não é? Obrigado. A água aqui, a terra é quadrada, não é? A água crescente, aqui na orja de... Eu acho que não é tão ruim, cara, mano. Um braço. Um braço. Lunga armadura! O que é isso? Ah, o cara que era o que se me enganou. Vamos lá por aqui 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 Só isso novo Para cá Sou louca Eu vejo um ciclo de ódio Uma estreme Guiada pelo destino Iluminando o nosso futuro Doze sábios Nós somos Guiados até pelas estrelas E pela profecia Quatro grandes cristais Existem neste mundo A luz que antes emanava De eles se perderam Fogo, terra, água e vento Essas são as quatro Forças que encontrou o nosso futuro A força das quatro forças São os altares espalhados pelo mundo Derrote os demônios Que se enraizaram Dos altares E coloquem lá os cristais Que vocês carregam A luz deles será recuperada Os quatro demônios Os quatro demônios Planeiram dominar o mundo Do passado E do presente O demônio do vento Surgiu a quatrocentos anos atrás Seguindo Dizentos anos depois O demônio da água Os dois estimaram A civilização geral O demônio da água O demônio da terra Poderce o sol O demônio do fogo Deixa um rastro De chamas Para onde impara Um dos quatro cristais Tornarem a brilhar Volta em frente Traga-no a eles Dos quatro cristais Que reedrejam Só vocês falem para eles O mundo comum Xigurgo Ficou a esta necessidade O demônio do fogo Dormiu longamente Mas despertou Duzentos anos Antes do tempo Eliminem Antes que o mundo Seja consumido Pela chave Muito bem Guerreiros da noite Vocês já acabaram A terra E restauraram A luz do cristal Infelizmente Que a gente despertando O mundo do fogo Que deveria Se mantornar Aqui Para mais Jantão Pegue esta canoa E enfrema os demônios Do monte Google Eles moram Para fazer homem Aquela música Do Carmo da terra É do monte Google É do monte Google 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 Ou Que Piquem 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.